Ela Espera E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do caos Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões sem presentes Num instante se torna a mocinha do interior Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do caos 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 E aí E aí E aí